Oi pessoal, tudo bom? Eu tenho certeza que muitas de vocês esperaram muito por esse vídeo E por que eu sei disso? Porque eu recebo mensagens no meu Instagram quase que diariamente de meninas me perguntando, cadê o aniversário da Mel? Qual vai ser o tema da festa da Mel? Vai ter bolo? Não vai ter bolo? E hoje, nesse vídeo, eu venho pedir pra você, fica que vai ter bolo Vem comigo! É, gente, Melissa prestes a completar 4 aninhos e eu prestes a completar a 4ª festa que eu estou preparando E essa será em tempo recorde Vocês vão perceber que o aniversário da Mel é na semana que vem E eu comecei a preparar as coisas, tipo, há um mês, no máximo Se no primeiro aniversário da Mel eu comecei a preparar, pensar nos detalhes e comprar as coisinhas Quando ela estava com apenas 8 meses Agora, com 4 anos, as coisas ficaram um pouquinho diferentes, não é verdade? Mas tudo bem, a gente dá um jeitinho e eu estou muito feliz de começar hoje Essa nova série de vídeos sobre o 4º aniversário da Melissa Já virou uma tradição nossa aqui no canal compartilhar todos os preparativos de todos os aniversários da Mel Inclusive tem playlists completas de todos os aniversários dela O aniversário de um aninho que foi o Jardim da Melissa O aniversário de dois aninhos que foi Brilha, Brilha, Melissinha Na verdade, Brilha, Brilha Estrelinha Adaptado E foi a série de vídeos de aniversário que vocês mais gostaram, mais se inspiraram Até hoje eu recebo várias fotos de meninas que fizeram esse aniversário No tema Brilha, Brilha Estrelinha Inspirado na Festa da Mel E eu fico muito feliz porque tem cada festa linda, super caprichosa Vocês são sensacionais Todas as mães que gostam de preparar festa são super detalhistas e pegam as ideias E fazem coisas incríveis com aquele toque de personalidade que eu sei que cada uma de vocês tem Também teve o último aniversário da Mel de 3 aninhos que foi com o tema Só um Bolinho da Mel Naquele esquema, a gente fala que vai fazer só um bolinho e faz aquele bolão, aquela festança Foi um tema muito diferente, muito inusitado, que eu amei fazer E vocês também gostaram, fizeram, se inspiraram E foi muito legal E esse ano estou aqui prestes a contar pra vocês Sobre o tema do quarto aniversário da Mel Que vocês estão muito curiosos, não aguentam mais esperar E eu tô aqui enrolando pra falar o tema pra vocês Mas antes eu vou pedir pra você já deixar o seu like Se inscrever no canal pra você não perder nenhum vídeo dessa série Que vai ser muito legal Eu vou compartilhar tudo com vocês, vai ter várias dicas, vai ter tutorial E vai ter uma surpresa que eu sei que vocês vão pirar, vocês vão amar E vocês nem imaginam o que eu tô preparando pra vocês E esse conteúdo todo de graça pra vocês Então o que custa? Deixa seu like, se inscreve no canal Comenta e compartilha esse vídeo com as suas amigas Que também amam preparar o aniversário, a festinha dos filhos Principalmente pra fazer essas ideias em casa Que geralmente as festas da Mel são aqui em casa, né? Esse ano não será diferente E é bem legal a gente se inspirar em mães que também fazem festas em casa Gastando um pouco menos Não vou falar que gasta pouco, porque gasta, né? Sempre gasta fazer festa, fazer decoração Mas eu sempre tento trazer aqui pro canal Ideias viáveis e possíveis pra todo mundo fazer E se inspirar nos aniversários Me siga também nas redes sociais Porque eu sempre compartilho mais coisas por lá Então se você não me segue ainda no Instagram Você tá perdendo muita dica, muito conteúdo E muito do meu dia a dia também com a Melissa Se eu consigo tá mais presente por lá Então me siga aqui no Instagram E no Instagram da Cromossomo Store também Que é a minha loja de quadros infantis Bom, dito isso, chega de enrolação Mas tá faltando um acessório aqui pra eu continuar esse vídeo Pra vocês entenderem um pouco mais o tema do aniversário da Melissa Eu não sei se ficou muito claro ainda Se vocês conseguiram perceber algum detalhe Alguma coisa diferente Se vocês conseguiram ver Nesse aniversário teremos conchinhas Teremos sereias Teremos fundo do mar Peixinhos Que coisas lindas Gente, eu tô muito empolgada com esse tema Ninguém adivinhou esse tema Vocês sempre me davam palpites Quando eu colocava alguma coisa nos stories Sei lá, a Mel ganhou esses dias uma bonequinha da Dora Aventureira Vocês falaram Ah, a festa vai ser da Dora Ou então eu postei uma foto dos brinquedos da Mel Brincando de frutinhas Vocês falaram Ah, o tema vai ser quitandinha Vai ser frutinhas Ninguém acertou o tema, gente Eu consegui guardar esse segredo Esse tema já tá definido com a Melissa Há alguns meses Porque sim, agora não temos mais uma bebê de 3, 2, 1 aninho Que não opina Não participa das decisões Temos uma criança muito ativa Que percebe e sabe de tudo que tá acontecendo ao redor E quer escolher, quer opinar Foi ela que escolheu o tema de sereia e fundo do mar Que eu amei Eu sempre achei lindo esse tema Sempre quis fazer um aniversário nesse tema pra ela Inclusive eu cogitei fazer a festa de 2 aninhos Nesse tema de fundo do mar Sereia que eu sempre achei muito, muito lindo Mas aí na época eu acabei me apaixonando pelo tema de brilha, brilha, estrelinha E não me arrependo Porque foi uma das festas que eu mais amei fazer pra ela Acho que foi sim a que eu mais gostei É aquela festa que vai ficar sempre na recordação Mas eu tô muito feliz e muito empolgada com esse tema Eu tenho várias ideias Já peguei várias inspirações E como eu falei pra vocês Esse aniversário vai ser feito em tempo record Por mais que a gente já tinha definido o tema Já tava sempre falando Olha Mel, uma sereia, um peixinho Vai ser no seu aniversário A gente vai fazer assim, assim E por mais que eu já esteja olhando ideias, inspirações Eu comecei de fato a pensar Colocar no papel e organizar O que vai ser feito nesse aniversário Há mais ou menos um mês O que na minha opinião é um tempo curto e apertado Pra organizar uma festa Por mais pequena que ela seja Pelo menos pra mim Porque eu gosto muito de detalhes E eu comecei de fato a executar A ir atrás E a realmente comprar as coisas Há duas semanas Sem brincadeira, gente Porque o aniversário da Mel Cai numa época meio difícil A gente acaba de sair de Natal, Ano Novo Que a gente já tá ali Concentrado em fazer acontecer as festas E tudo mais A gente tá com a cabeça em outra vibe E aí acaba tudo isso E chega um monte de gasto E não sei o que E coisa de escola Agora que a Mel já vai pra escola E aí eu lembro Hum, a Melissa vai fazer aniversário Preciso pensar nas coisas Preciso correr atrás de tudo E o resultado foi esse Há duas semanas atrás Eu comecei a colocar a mão na massa Mas vai dar tudo certo Se Deus quiser E vai ter vídeo no canal E eu vou compartilhar tudo com vocês Tudo que eu conseguir Vou tentar dar um gás essa semana Hoje eu vou gravar mais vídeos aqui Dos preparativos Pra já ir soltando pra vocês Mas o conteúdo que eu não consegui soltar Antes da festa Vai entrar no canal depois Vocês vão conseguir acompanhar mais coisas Em tempo real Ou quase real No Instagram Por isso que eu falei pra vocês Me sigam no Instagram Que vocês vão ver mais detalhes Antes de todo mundo Inclusive no dia da festa Vocês vão conseguir acompanhar Alguns stories Vai ser super legal Os preparativos um dia antes Ou durante essa semana, tá? Ufa! Acabou a curiosidade agora E me conta aqui nos comentários O que você achou desse tema Você gosta desse tema? Você tem ideias pra acrescentar? Me manda ideias Me manda referências Me conta o que você acha E o que você achou Que seria o tema Porque muita gente ficou palpitando E eu achei isso muito divertido Não percam o próximo vídeo Que será o vídeo de comprinhas Para o aniversário Eu já comprei 99% das coisas que eu precisava Então já vou gravar esse vídeo Pra vocês Mostrando o que eu comprei O que eu não comprei ainda E por que E vocês vão entender No próximo vídeo E aguardem que teremos Surpresas maravilhosas Até a próxima, pessoal! Tchau! Amém.